Agora, Jamil, eu queria abordar com você a repercussão nesse momento do desaparecimento, até agora ainda sem confirmação do que aconteceu, do Dom Philips, que é um colaborador do The Guardian, com um funcionário licenciado da FUNAI. E não é simplesmente desaparecidos, algo que não preocupa. Por que que 24 horas depois, mais já agora, de 24 horas depois do desaparecimento, se fala nisso com muita apreensão? Porque já havia denúncia de que eles recebiam ameaças de pescadores que atuavam no Amazonas, pescavam no Amazonas em áreas indígenas, em áreas protegidas, e eles estavam recebendo ameaças de acerto de contas. Por isso, isso também pode repercutir nesse cenário de discussão, repercutir negativamente contra o Brasil, caso tenha havido de fato um ataque, alguma coisa desse tipo, porque é justamente uma pessoa ligada à causa indígena no Brasil. É, Adriana, é uma pessoa que conheço muito bem, o Dom Philips, extremamente profissional, um cara absolutamente genial, e ama muito o Brasil. Agora, tem um componente dessa história que é muito dramático, mas ao mesmo tempo temos de lidar com a realidade, com essa realidade. Quando morrem ou desaparecem ou são torturadas pessoas no Brasil e talvez na região indígenas, sequer, às vezes, é notícia dentro mesmo do Brasil. Neste caso, é um correspondente de um dos maiores jornais do mundo, no caso, o Garden. E a diplomacia brasileira já está preocupada com o que pode acontecer se essa demora por achar o Dom e o Bruno demorar. Porque, obviamente, isso vai recair, pelo menos a visão dentro do Itamaraty, vai recair sobre a imagem do Brasil no exterior, mais uma vez. Vai colocar em questão a própria gestão do presidente Jair Bolsonaro em relação aos indígenas, em relação à Amazônia. E tudo isso numa semana que ele precisava apertar a mão de Joe Biden sem nenhum tipo de polêmicas. Não vai acontecer, porque isso já está tendo uma repercussão mundial. Human Rights Watch, por exemplo, uma instituição internacional, já fez declarações nesse sentido. O próprio Guardian já publicou matéria mostrando justamente dessa situação. Então, é algo que não contribui, obviamente, para essa situação de Bolsonaro no exterior. Não tem nada a ver ou tem a ver... Claro, é muito cedo para chegar a qualquer conclusão sobre esse desaparecimento. E tomara que nas próximas horas nós tenhamos notícias boas e que eles tenham sido encontrados, recuperados, etc. Agora, o fato é que isso, obviamente, reabre o debate sobre o quê? Sobre a violência na Amazônia. Sobre a violência em terras indígenas. E essa é, claro, um tema internacional. Um tema tão internacional que o governo brasileiro, obviamente, sempre que lida com isso, lida com muita irritação, com muita agressividade, inclusive. E acha que soberania é retrucar com agressividade. Soberania é lidar com a violência. Soberania é garantir que o garimpo ilegal não exista. Soberania é tomar conta, inclusive, do meio ambiente. Então, essa é a prova de soberania que o Brasil pode dar na Amazônia. E não a violência. E não a agressividade na resposta internacional. É isso, Jamil. A gente vai aguardar notícias do desaparecimento desse correspondente, do colaborador do The Guardian e do brasileiro também, que é um funcionário licenciado da FUNAI. E o Jamil, ao longo dessa semana, traz informações para a gente das movimentações de bastidores, dessa cúpula das Américas e da posição do Brasil em relação à negociação do combate aos efeitos das mudanças climáticas, porque isso vai render assunto a semana toda. Obrigada demais, viu, Jamil? Um beijo para vocês. Até amanhã.